Por causa de uma atitude que você teve esses dias atrás, o universo agora vai te ajudar e está decretando ao teu favor, então receba. Talvez você nem esteja lembrando mais, porque você tem o costume de ajudar pessoas. Mas o que você não sabia, é que a pessoa que você ajudou há poucos dias atrás, era uma pessoa enviada pelo universo para lhe testar. Essa pessoa chegou e te pediu ajuda, e você mais que depressa ajudou. Então, você não pensou duas vezes, você estendeu as mãos, e essa pessoa virou as costas e agradeceu ao universo porque você passou no teste. Era o teste que o universo estava fazendo com você, para te livrar dessa fase difícil. E você passou, o universo está colocando nas suas mãos, uma providência por causa disso. Você doou aquilo que você tinha em mãos, sem pensar duas vezes. Você já tem o costume de ajudar pessoas, só que nesse dia foi diferente. Foi alguém enviado pelo universo, e você passou no teste. Você estendeu as mãos como sempre, e o céu está te providenciando de um...